Música Vamos lá pessoal, que hoje é dia de dica de processo de trabalho aqui no canal, vamos que vamos então Pode chegar, fique a vontade, pegue seu caderno, seu bloco de notas, sua CLT, anota aí essa super dica que vai aparecer na sua próxima prova Qual é a dica então Renzete? A dica hoje é sobre o procedimento sumaríssimo, procedimento sumaríssimo é um tema que cai em prova demais Não tem prova de processo de trabalho que não aborde pelo menos uma questãozinha envolvendo aí o nosso procedimento sumaríssimo Vamos então entender aqui e conversar um pouquinho O procedimento sumaríssimo ele aplicava em que causas? Nas causas que não excedam a 40 vezes o valor do salário mínimo Mas atenção, 40 vezes o valor do salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação, da sua reclamação trabalhista Então toda causa que não exceda 40 vezes o valor do salário mínimo eu estarei no procedimento mais rápido, mais célebre, que é o procedimento sumaríssimo Agora atentem-se a um detalhe, no processo de trabalho o valor da causa é o único critério considerado para o enquadramento deste rito Procedimento sumaríssimo, independentemente, é claro, da complexidade da matéria Agora Renzete, eu vou aplicar esse procedimento em qualquer dissídio, em qualquer conflito? Não, o procedimento sumaríssimo vai ser aplicado apenas nos conflitos, nos dissídios individuais Esquece aqui o dissídio coletivo Por outro lado, é aplicável na hipótese reclamatória plurima Reclamatória plurima é o litisconsórcio ativo Quando o seu valor, de novo, não exceda 40 salários mínimos Então quer dizer que eu posso ter litisconsórcio aqui no procedimento sumaríssimo? Posso sim, então posso ter mais de um reclamante sem nenhum problema Desde que o valor da causa não exceda, não ultrapasse a 40 vezes o valor do salário mínimo Agora, quem está fora? Alguém está fora? Sim, sim Está fora, fora do procedimento sumaríssimo As demandas em que é parte toda a administração pública direta, autarca e fundacional Então, peraí, se a prova vier assim, está fora do sumaríssimo Toda a administração pública, certo? Errado Toma cuidado com o detalhe A administração pública direta é quem? União, estados, DF, municípios E a indireta, que está fora do sumaríssimo, é apenas autarquia e fundação pública Ou seja, empresa pública e sociedade de economia mista Que são, sim, pessoas jurídicas, direito privado Que fazem parte da administração pública indireta Estão dentro do sumaríssimo Então, preste atenção aqui Quem está fora do sumaríssimo é a administração pública direta, autárquica e fundacional O que não inclui empresa pública e sociedade de economia mista Essas, sim, estão dentro do procedimento sumaríssimo Requisitos importantíssimos nesse rito ou procedimento, como você preferir A petição inicial A petição inicial, ela tem que ter duas características básicas muito importantes Que agora, com a reforma trabalhista, confesso Que perdem um pouco o sentido, já que acaba generalizando para qualquer rito ou qualquer procedimento Mas, como está na lei do sumaríssimo, nas regrinhas do sumaríssimo, da CLT Acho que vale muito a pena a gente chamar a sua atenção Primeiro, o pedido O pedido tem que ser certo ou determinado Deve indicar o valor correspondente Então, pedido certo, determinado, com o valor correspondente Fica muito atento quanto a isso Não pode ter aí um valor genérico, um pedido genérico Não é certo, determinado, com o valor correspondente Eu quero duas horas extras durante dois anos de trabalho No valor de 10 mil reais, por exemplo No tocante, a prova testemunhal Cuidado, quando a gente fala em prova testemunhal É um assunto, é um tema muito fácil Mas, até hoje, ele é muito cobrado nas provas Então, qualquer tentativa, até dele tentar te pegar Não é pegadinha aqui, é dica Mas vale a pena chamar muito a sua atenção Então, quanto a prova testemunhal No sumaríssimo, serão ouvidos até duas testemunhas para cada parte Diferente do procedimento regra, diferente do procedimento ordinário Onde serão ouvidos até três testemunhas para cada parte E lá no inquérito para a proção de falta grave Até seis testemunhas Então, repete aqui para mim, Rinsete No sumaríssimo, até duas testemunhas para cada parte Muito bem As testemunhas, aí é a regra para todo procedimento, todo rito Vão comparecer independentemente de qualquer intimação Você leva a testemunha Só que tem um detalhe aqui no procedimento sumaríssimo A testemunha só será intimada Se você provar que convidou E ela não compareceu Isso é muito importante O convite é muito importante Não adianta você ser importante Não adianta você, hein, se eu chamei a dona Maria para ser testemunha Mas ela não veio O juiz vai perguntar o seguinte para você Você chamou? Chamei Então, prova o convite Prova de alguma forma que você convidou a dona Maria Se você provar o convite por um e-mail, por um WhatsApp Ou até pela própria outra testemunha que está lá fora E viu quando você convidou também a dona Maria O convite está provado Se o convite está provado, aí sim o juiz mandará intimar a sua testemunha Caso você não comprove o convite Como no sumaríssimo a audiência é uma, audiência é única Todos os atos acontecem em uma única data A audiência vai seguir normalmente Lembrem-se também que essa testemunha intimada não comparece Ela comparece sim Porque posteriormente ela vai mediante condução coercitiva Não esquece disso Uma outra prova interessante é a prova pericial Será que ela cabe no procedimento sumaríssimo? Procedimento sumaríssimo? Cabe a prova pericial? Procedimento sumaríssimo? Pato exigir Por exemplo, arguição de documento falso Ou quando falso Ou quando, como é o caso, os pedidos De insalubridade E de, como é o caso, os pedidos Veja, cabe sempre a prova técnica Cabe sempre a prova pericial Inclusive aqui no procedimento sumaríssimo Então vai ser deferida a prova técnica A prova pericial E vai incumbir ao juiz Desde logo Fixar o prazo O objeto da perícia E nomear o perito Já que é tudo muito rápido Muito mais ágil Muito mais sério No procedimento sumaríssimo Esse é o objetivo do legislador Agora cuidado As partes vão ser intimadas Despenca em prova As partes vão ser intimadas No sumaríssimo Para se manifestar Quanto ao laudo pericial No prazo Vai brincar o examinador Comum ou sucessivo Comum ou sucessivo Comum Comum No prazo comum De cinco dias Repete Repito As partes são intimadas No procedimento sumaríssimo Para se manifestar Sobre o laudo pericial No prazo comum De cinco dias Tá bom pessoal? Fica atento quanto a isso É uma dica valiosíssima De processo de trabalho Que é o nosso procedimento sumaríssimo Que despenca nas provas Que despenca nas provas Outros assuntos Várias dicas Você encontra no nosso livrinho Atualizado Vou mostrar pra você Direito e processo de trabalho Editora Just Pódio Na vigésima terceira edição Primeira e segunda fase Do exame de ordem Comigo e com o professor Renato Saraiva E é claro Sempre ela do seu lado A nossa CLT A única completaça Mesmo Para o exame de ordem Seguindo todo edital Todo edital Então fica a dica pra vocês aí Pela editora Just Pódio Mirou Aí o seu computador Seu computador Olha A sua câmera do celular No QR Code Você vai entrar diretaço Na nossa página de vendas E você vai ter A melhor CLT do país Tenha certeza disso Bons estudos Conta comigo O que você precisar Dá um like Gostou? Dá um likezinho aqui pra gente Ah Deixa eu falar uma outra coisa pra você Você já viu a nossa CLT em áudio? Não? Então corre na sua plataforma Que você escuta digital Ou Spotify Ou Deez O que você utilizar CLT em áudio É um projeto muito bacana Você vai estar ouvindo o RR Falando pra você Todos os artigos da CLT Passo a passo Você fazendo comida Preparando um lanche Na condução Enfim Se locomovendo Ou em casa mesmo De bobeira e não dormir Escute É muito bom Você precisa Principalmente para as provas objetivas Absorver o quanto mais Os conteúdos que estão lá na CLT Então fica a dica O nosso podcast CLT em áudio Vários episódios Muito bacana E você é meu convidado De honra Dá um likezinho aqui Me segue Sempre Porque trabalho Não dá trabalho Tchau